Um, dois, três, quatro, cinco, seis Na dança das horas vamos todos outra vez Na sete eu acordo, em conclusão Saio como o lugar, bate forte o coração Vou atrás do tempo, tenho muito o que fazer Não seja hora de adorquecer Como é que é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ó, o, 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 o そ! Vai do outro agora, ó, 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 o, 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 o Se liga na casa 12 foundered, então o nosso podcast Aqui, hoje o reyourspany é o seuuguês Olha, não é meu, é deles Olha quanto cartaz lindo A ternura com que você nos recebeu Então dá uma certeza de que você é uma obra divina Obrigada, obrigada E quem sou aquele pai que eu sou Queremos dar uma foto com você Você é demais, Marilúcio Pedro, Pedro, Pé de Cala, Thelma Outro cartaz ali, olha embaixo Que lindo Da Rayane, da Mari, da Alana Obrigada, obrigada mesmo, viu? Esse é o toque É muito bom poder receber esse amor, esse carinho O seu amor, o seu carinho Que são o meu E meu toque hoje começa Com a nossa nova integrante aqui As Mirela Ele tá, ó, ele tá sentando assim As Mirela entra, as Mirela sai É, mas o que é isso? É Mirela, não é Asmirela É Mirela, tá? Então tá, a Mirela ficou meio grande a roupa Mas não, eu vou fazer outra pra você dar uma voltinha Muito bem, muito bem, seja bem-vinda A casa é toda sua E agora é o seguinte A casa é toda sua também Se liga na casa da Jerica Que começa com a galera pulando Agora vou de táxi com a galera Eu acho que esse disco Não é o meu Eu acho que eu vou processar Essa menina que tá cantando essa música Gente, que é isso? Não sou eu que tô cantando isso De onde vem isso? Eu sei, é do Baby, não sei o que Mas é, ó, ninguém pediu não, hein? Pra cantar vou de táxi Tenho ciúme da minha música, hein, ó Não quero que vocês cantem mais não Chega, só eu canto, tá? Mas é igual o Jô Igual o Jô Parou tudo, hein? Arrasou, hein, agora Vou de táxi Tava morrendo Quem autorizou essa menina? Aí no meu táxi, assim, assim Coisa, gente, vou pegar meu táxi Meu táxi Isso, ó Eu volto aqui a pouquinho Eu volto Vou resolver esse problema É muito bom A gente precisa A gente precisa Se ver outra vez Valeu! O que? E a dica do trânsito pra você? É, da Tenente Ana Cláudia Quando a pessoa se perde em algum lugar Ou quer uma informação sobre o trânsito O que ela deve fazer? Diz pra gente Certo, certo, certo Valeu, 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 valeu Viu, 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 é isso É isso, tá vendo? Presta atenção São dicas muito legais pra você e pra sua família Tá bom? Agora é hora de surpresa É hora da nossa caixa de surpresas com o Bruno Obrigada, Taju Sem você eu não tô na rua O que que é? A festa não tem hora pra acabar Vem matar a saudade Vem matar a saudade A gente bom Vem matar a saudade Vem matar a saudade Vai, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem matar a saudade Alô? Reginaldo? Reginaldo da Estrução O famoso diretor de videoclipes Boa tarde Meu nome é Darcy Darcy Darcyclene É o meu aparelhinho que dá um problema Darcyclene Sim, mas que eles me conhecem por Cici CYCY Não é Cici não É Cici CYCY Isso Reginaldo Eu quero fazer um orçamento pra um videoclipe escelulado por mim Sim, eu sou priminha da minha maldita priminha angélica Sabe? Mas com esse videoclipe eu vou mostrar ao mundo Quem é o verdadeiro talento da família, sabe, Ginaldo? É, sou eu, CCTV, lógico A música que eu quero gravar pra esse clipe é a música super legal O nome da música é Voos de Ônibus Super original, né, Ginaldo? É uma música de rock com pagode e simbalagem Simbalagem, aquela dancinha Super legal, né? E eu quero saber quanto é que eu vou gastar pra produzir esse clipe É, é um clipe bem simplesinho assim Anota aí o que eu quero ver nesse clipe Anota aí, Ginaldo, anota, isso Uma flota de 200 ônibus pintados com o meu nome Isso mesmo, 200 Eu quero também 400 bailarinos dançando no Arco de Triunfo em Paris Isso, 400 Eu quero vestir uma roupa coberta de ouro e diamantes Isso mesmo Pensei também em 3 helicópteros para as chamadas aéreas do clipe Esquadilhas a fumaça escrevendo o meu nome X, Y, X, Y Então, então Quanto é, Ginaldo? Quanto você acha que eu vou poder cortar nesse clipezinho assim? Hã? Quanto? Reginaldo? 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 Quanto? Quanto? Pensei um pouquinho, Reginaldo? Deixa eu pensar rapidinho assim Reginaldo? Muito chato, muito chato Reginaldo? 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 É possível saber certas coisas na vida Você tem que aprender E eu vou! Vou ficar Se você pedir com jeito vou te amar Se você andar direito vou ficar Se não for assim não vai dar Não se pensa que a lua brilha só no seu mar A lua brilha no seu mar É o que brilha E eu digo que ela brilha em muitos outros lugares, sabia? Como por exemplo no nosso coraçãozinho Ela tá sempre brilhando Sempre, sempre Porque essa companhia faz qualquer pessoa Com o olho assim Brilhar pra papim, brilhar sempre Você brilha aqui na casa da Angélica Por isso você vem com o meu convidado durante toda a semana Vamos lá pro Barça ou Rebarça? Depois vamos lá pro TV Animal? Então vamos Você vem comigo, não vem? Vem comigo! Toda força vai ficar contigo Pra quem tem cena, a vida nada tem perigo Existe um campeão Dentro de vocês Valeu campeões, um grande beijo pra vocês Obrigado por assistir a programação do SBT Assista agora Bom dia e companhia com a Eliana Classificação livre